Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, fortuna, eu vou deixar Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, fortuna, eu vou deixar Eu brilho, é prata, vacilo, rodo, é fala No silêncio eu faço grana, nem preciso Já pra fada, falo, agora se cala Sem surpresa, eu já esperava Uma noite, já que a casa rala Pode ir pra casa, vira casaca Na meiúca eu sou com pirro, frio Visão de jogo, eu tramo plano, é só dar o tiro No silêncio sumido, mas tô vivo, muito vivo O trem não para nunca, tá sempre pelos três Joga, joga, na minha cara joga Sabe que é gostosa Então brota, brota, brota Na minha base brota do chá E ela gosta, apaixonada, ela não solta Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, fortuna, eu vou deixar Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, fortuna, eu vou deixar Empilhando desde menorzinha Acostumado a contar din-din Minha mina é bi Chama amiga pra marcar daqui Ela é rica, quer pra N Pra tudo mais corre, vai fluir Eu tenho fé, não me quer Um dia vai querer de novo Me liga pedindo volta Sabe que o mundo deu volta Não ligo pras suas curvas Eu só quero nota Vou deixar minha marca Mudando o rumo da história Peguei um patinho As muita grana ainda vou portar Todas minhas crias com a herança vão marolar Sua inveja vai me ajudar, pode duvidar Se o meu caminho e as pedras não vão me atrapalhar Nunca Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, fortuna, eu vou deixar Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, fortuna, eu vou deixar Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, fortuna, eu vou deixar Não tenha dúvida, não tem, eu vou ganhar Muita certeza, essa mina eu vou sarniar Eu perco